Tudo pronto para o início do jogo. Confirindo os últimos detalhes, o Jean-Pierre. Vai mexer na bola o Fluminense de Feira de Santana. Apita o árbitro e está valendo. Copa do Brasil, primeira fase, na tela do Fox Sports. Vem com a gente. Deu passe, Levi, já abriu com o Daniel. Cruzamento do Daniel não foi bom. Arthur, cochilou, pegou o Maranhão. Trabalhou a jogada, vai chegar o Fluminense. Veio a bola, Thiago, falhou o Maranhão. Gol do Fluminense de Feira. Maranhão. Falhou o Thiago, deixou essa bola limpa para o Maranhão empurrar para o gol. A descida foi do Daniel. E o Thiago falhou de forma bizonha. Ele que salvou legal o time até aqui. Acabou falhando num momento crucial, numa bola muito fácil, perto daqui. Das que conseguiu pegar até aqui. Maranhão 1 a 0, Fluminense de Feira na frente. Pisou na área, entrou na área, o meio é Maranhão, que é o cara que eu falo, tá? É o cara que pode resolver esse jogo agora. Com uma contribuição, uma assistência do Thiago, goleiro de Santa Cruz, que vinha sendo o cara da partida. Estava garantindo esse ponto para o Santa Cruz, esse avanço de fase. Foi tentar catar a bola ali com a mão esquerda. Ajeitou para o Maranhão, numa tabela que ia dando certo, mesmo de forma equivocada, com o Daniel torto lateral esquerdo pela meia direita. E o Fluminense, que faz por merecer, tinha criado as melhores chances. Está na frente, 1 a 0. Esse resultado classifica o Fluminense para a segunda fase. Vai correndo o Luiz Paulo. Bola a bola do Luiz Paulo. Será que vem agora? Gol! 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 Do Fluminense de Feira! Gol! Ataque mortal, Levi, chegou sozinho para fazer o gol. É o segundo do Fluminense de Feira! Só lamenta o Robinho. Decepcionado o Thiago. De novo, a falha foi grande. E aí o avanço. O avanço do Luiz Paulo e a conclusão em direção ao gol. Não deu para o Renato Silveira tirar. Também não conseguiu salvar o Thiago. 2 a 0, Fluminense de Feira. Um show de horrores, né, nesse lance. Primeiro o Paulo Henrique não consegue cortar na dividida. Perde. Depois um carrinho para trás do Renato Silveira na dividida com o Levi, que tira a camisa e ganha cartão amarelo. 2 a 0. Fim de papo. Classificação no bolso para a equipe do Fluminense de Feira, que fez por merecer. Criou as melhores chances da partida e vence pela primeira vez o confronto com o Santa Cruz e avança para a segunda fase da competição. Santa Cruz se concentra agora no Campeonato Pernambucano e também na Copa do Nordeste. E o árbitro encerra o jogo. No Joia da Princesa, o Fluminense de Feira vence. O Santa Cruz por 2 a 0 e segue adiante. Vai para a segunda fase da Copa do Brasil. Ponto final na nossa transmissão. Agradecendo a sua audiência. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Valeu, Fairo Azevedo. Sigam nos canais Fox Sports. Torcemos juntos.